Gravando o nosso pré-jogo com o atacante Douglas Bajo para falar do confronto desse sábado contra o CSA pela Série B do Campeonato Brasileiro. Bajo primeiro queria que você falasse da expectativa da partida, pouco tempo de preparação depois da viagem a Recife, queria que você falasse um pouco da importância e da expectativa para esse jogo. A importância é muito grande, para a gente fazer uma grande partida, um grande jogo, é um confronto direto contra o CSA, mas a gente vai estar dentro da nossa casa com o apoio do nosso torcedor, então a gente tem que buscar os três pontos. Os três pontos vai ser muito importante para a nossa caminhada nessa reta final e espero que a gente possa fazer uma grande partida para sair com a vitória e dar uma tranquilidade para o trabalho. Em casa, o Mavro Zantino vem sempre fazendo jogos bons, com bastante intensidade. Queria que você avaliasse esse momento e o que fazer para manter essa constância em campo. Eu acho que a gente vai seguir fazendo grandes partidas dentro da nossa casa, dentro, diante do nosso torcedor ali que nos apoia. Contra a Ponte Preta a gente fez um grande jogo, que foi nosso último jogo aqui em casa. Fizemos uma grande partida, mas com a falta de um minuto de desconcentração a gente acabou levando o empate. Acredito que para amanhã a gente possa entrar concentrado do início ao fim, editando o nosso ritmo de jogo, propondo o que o professor tem para nos passar, fazer uma grande partida do início ao fim e, se Deus quiser, sair com os três pontos. A importância do torcedor aqui comparecer amanhã, o jogo pela manhã, às 11 horas da manhã e que você falasse ao mesmo tempo convocasse aí o torcedor. Então, a gente está chegando na reta final, botando aí 11 jogos, eu acho, se não me engano. Cara, o torcedor é muito importante para a gente, para nos apoiar, nos incentivar ali. Espero que amanhã eles possam fazer uma grande festa, eles possam comparecer para nos apoiar, nos incentivar, que eles são muito importantes para nós. O que é que dá para falar para eles? Como que vai ser a postura desse novo horizonte amanhã contra o CSA? Então, acredito eu não, né? Mas a gente espera que seja uma postura diferente do jogo contra o esporte, né? É, contra o esporte a gente não fez uma grande partida, com a opinião minha, a gente não fez uma grande partida. Espero que amanhã seja diferente, né? Desde a nossa casa, como eu falei diante do nosso torcedor, nós temos que editar o ritmo, nós que mandamos aqui dentro da nossa casa. Então, o que eu posso falar para eles é que é um novo horizonte aguerrido, agudo, que vai buscar o gol o tempo todo. E se Deus quiser, vamos sair com os três pontos. Seguindo o nosso pré-jogo do Grêmio Novo Horizonte contra o CSA neste sábado, falando agora com o volante Ramon Martínez. Ramon fez a estreia dele no jogo contra a Ponte Preta, também atuou na partida contra o esporte. Ramon, você se sentiu bem com essa camisa? Queria que você falasse um pouco como que foram esses dois jogos para você. Na verdade, me senti muito bem, me senti muito bem recebido pelos meus companheiros, pela gente que trabalha aqui, a gente da cidade, a torcida, me senti muito bem, é bem-vindo, né? Então, estou aguardando ainda evoluir mais no meu jogo, né? Para poder ajudar ainda mais o time. Mas, me senti bem, as expectativas foram boas. Até agora, não consegui uma vitória com o time, foi um empate aqui contra a Ponte e a lá no esporte. O Recife, ansiosamente, foi uma derrota, mas estou aguardando que a vitória já chegue, né? E vamos trabalhar, lutar para que amanhã aconteça isso e termine a primeira vitória aqui no Grêmio Novo Horizonte. Com o passar dos jogos, aumenta o entrosamento também, né? E já falando disso, queria que você falasse da expectativa desse jogo de sábado contra o CSA, que é uma decisão aí para o Grêmio para conseguir subir na tabela. Isso aí. Vamos tentar deixar os três pontos em casa. A gente tem que ser forte aqui em casa com a nossa gente, com o nosso torcedor. Então, vamos tentar, vamos lutar e deixar os três pontos aqui em casa vai ser vital para nós. E você convocasse o torcedor aí e fala da importância de ter a torcida ao lado, criar uma atmosfera positiva aí em busca dessa vitória. Isso aí. Eu estou querendo convidar todo o torcedor do Grêmio Novo Horizonte, que possa assistir amanhã e nos ajudar para deixar, como falei, os três pontos aqui em casa, que vai ser muito vital para nós. Então, eu quero convocar a todo aquele que possa nos ajudar. Seria ótimo para a gente.